Olá aluno, olá aluna, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa terceira aula da disciplina Biomedicina Estética. Eu sou a professora Giovanna Vascripa, vocês já me conhecem e na aula de hoje nós vamos compreender sobre as disfunções estéticas corporais. Então até o momento na nossa disciplina nós verificamos ali, relembramos a fisiologia e também a histologia da pele e é importante que a gente relembre esses conceitos porque eles são ali muito empregados quando a gente vai pensar no tratamento para a gente compreender ali qual região da nossa pele está sendo afetada para que dessa forma a gente aplique o tratamento corretamente. Então a gente tem uma lesão na pele, nós temos uma lesão ali na derme ou então a gente quer estimular o colágeno naquela região, assim como também se a gente quer tratar gordura, então nós devemos pensar ali a nível de hipoderme. E além disso, na aula anterior você compreendeu sobre as formas de avaliação clínica e também a importância da avaliação clínica que é daquele primeiro momento então que nós temos com o nosso paciente, onde nós vamos então conhecer mais a fundo esse paciente, compreender ali a sua queixa principal e a partir disso então traçar ali um tratamento de forma que ele fique contente com o resultado. E na aula de hoje você vai conhecer então as principais disfunções que acometem o corpo. Então nós vamos verificar aqui algumas dessas disfunções e além disso alguns tipos de tratamentos que nós podemos aplicar nesses casos. Vamos ver então os conteúdos da aula de hoje. Então nessa aula você vai conhecer sobre as alterações que acometem o tecido adiposo, mas antes de falar dessas alterações a gente vai relembrar rapidamente sobre a fisiologia do nosso tecido adiposo. Então quais são as células, as principais células que compõem o nosso tecido adiposo que compõem o nosso tecido adiposo e que vão ser ali o alvo do nosso tratamento quando a gente está falando de tratar ali lipodistrofias ou então o fibra demageloide que é famoso aí conhecido como celulite. Então a gente precisa relembrar sobre essa fisiologia, compreender ali sobre essa célula e compreender também qual que é a ação, qual que é o impacto que esses tratamentos então estéticos vão ter ali naquele tecido. Então você vai conhecer sobre a lipodistrofia que nada mais é ali do que um acúmulo de gordura em determinadas regiões assim como também o fibra demageloide que é aí a celulite e como que a gente consegue então utilizar aí algumas terapêuticas estéticas no benefício aí para a estética e também para a saúde tratando então essas alterações que acometem o tecido adiposo. Além disso você vai compreender sobre outras alterações e disfunções corporais como por exemplo a flacidez, as estrias, as cicatrizes e por fim a gente vai discutir aí sobre os tratamentos que são utilizados nas disfunções corporais. Então quais são os tratamentos mais empregados, como que esses tratamentos agem não só nas alterações do tecido adiposo mas também nas alterações referentes aí a flacidez, as estrias, as cicatrizes, como que a gente consegue ali avaliar uma cicatriz por exemplo, qual que é o tipo de cicatriz assim como também as estrias né, porque que é importante a gente conhecer as estrias e a sua fisiopatologia ali para que dessa forma a gente possa empregar ali o tratamento adequado. Então esses são os conteúdos que você vai ver na aula de hoje, então vamos estudar?